E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês, pessoal? Começando aqui mais um unboxing aqui no canal, né? Dá mais pra um review do que pro unboxing, galera, né? Então eu tô trazendo pra vocês aqui hoje o Xiaomi Pocophone F1, né, pessoal? Essa bonitinha aqui, essa coisa bonitinha. Nós vamos gravar a gameplay, nós vamos mostrar ele aqui pra vocês, né? Eu vou ser bem breve com esse review, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que que vem na caixa, como é a foto e o vídeo dele, tá? Como é, algumas utilidades bem básicas dele, né? E outras também bem avançadas pra vocês saberem o que que ele pode fazer. Claro, fotos, vídeos e os jogos também, né? Que é o mais importante aqui pra nós do canal, tá? Qual os jogos que ele está rodando, como que ele vai rodar, como que ele vai rodar e gravar. Então deixa eu mostrar logo aqui o que vem na caixa, que é interessante você saber o que que vem na caixa. Bom, galera, então eu tô aqui com a caixa dele aqui agora, né? Vamos abrir aqui a caixa dele aqui pra vocês verem, né? Olha só como é que tá a caixa dele, tá bem bacana, né? Vem com esse negócio aqui, que tem alguns manuais, né? E... Tá aqui o manual. E vem com uma capinha, né? Uma capinha dessa daqui que você pode tá usando, tá colocando nele, tá? O resto não tem mais nada aqui, beleza? E aqui tá ele, né? Ele vem com um saquinho plástico aqui. Vou mostrar pra vocês ele aqui, como ele é. Duas câmeras, sensor de desbloqueio aqui atrás, tá? E aqui, ó, já até configurei. Opa, tá aparecendo meu e-mail. Come aí. Já até configurei ele aqui, claro. Vocês estão vendo aí a lente dele, né? Como ele é bem brilhoso. Bloqueia. Já tem os aplicativos que nós vamos testar. A câmera funcionando, normal. Outras coisas também que é bem importante você saber, tá, gente? O carregador dele é um padrão lá... De onde vem? Do Xing Ling, eu sei lá de onde é que ele vem? Eu nem sei, mano. Nem pesquisei essa parte. Né, gente? Mas olha aqui, ó, como é que é. A cabeça dele é bem grossa, né? Olha só. Olha o tamanho disso, mano. Não sei se tá focando aí. Acho que tá. Olha só, mano. Tu é doido, é? Então, você tem que ter um adaptador, né? Igual o meu também. Vou mostrar o meu aqui do iPhone. Do Zenfone. O meu é assim, né? Então, você tem que ter um adaptador mais ou menos igual a esse. Esse aqui não dá. Ele é bem fino. Mas tem que ter um adaptador bem grande pra poder funcionar. E aí, vem aqui o cabo. Tipo C, cabo original. É esse aqui, ó. Muito boa a bateria dele, né? Poucas vezes eu carreguei ele. Até porque também eu não tô usando, né? Eu usei ele só pra jogar mesmo, então... E agora nós vamos falar, pessoal, um pouco sobre a configuração dele. Essa versão que eu peguei aqui, né? Como eu falei, é o Pocophone, né? O F1. O processador dele é o Octa-Core Max 2.8, né? Memória RAM de 6 GB de memória RAM, né? E a capacidade desse daqui, dessa versão que eu dou, é de 128 GB. Então, pessoal, o que é o mais importante aqui, né? Essa GPU dele aqui, que é a 630. A do meu Zenfone 5, ela é 530, né? Então, veja o seu aí quanto é, veja se vale a pena. Também tem a lista de vários jogos, né? Que roda nessa GPU aqui dele, né? Até agora, até o momento todos. Mas, deve já ter algum aí que não roda, né? Resolução da tela, 1080 x 2246. Sobre já a câmera, né? Ela é de 12 MP a traseira. E a YouTube grava até 3840 x 2160. Isso é muita coisa, gente. 4K fica pesado demais. A faixa de ISO dele, no modo manual, é de 100 a 3200. O meu vai até 6400, mas você nunca vai usar 6400. Não usa nem 3200. A abertura da lente dele, a máxima é 1.9. Esse daqui é 1.8. Mas, também, 0.1 não faz a menor diferença, tá? Compatível com flash, tem estabilizador. Bateria dele, capacidade 4000 mAh. Esse aqui tem 3200 mAh, eu acho. Então, 800 mAh a mais, né? Muito boa a bateria dele. Sensor de aceleração, bosta. Isso aqui eu não sei o que é, não. Posso dar uma pesquisada aí para ver o que é, né? Ah, deve ser a marca, né? O sensor de aceleração dele na corrida. Não corri com ele ainda, vamos correr. Bom, pessoal, e o que falar sobre a câmera dele, né? A câmera dele, particularmente, para mim, ela é uma câmera muito boa. Até melhor que a do meu Zenfone 5, né, pessoal? Mas, tem algumas considerações a se levar, né, pessoal? Claro que você precisa de uma boa iluminação para você ter uma boa foto. Esse celular, a câmera é muito boa, mas também ela não faz milagres, tá, gente? Beleza, pessoal, eu estou aqui com os três jogos mais pesados, vamos dizer assim. É claro que funciona o Wasp Online, Crash Royale, Brawl Stars, tudo isso aí vai funcionar, né? Então, nós estamos aqui com jogos aqui, pessoal, que é o Call of Duty, PUBG Mobile e, claro, o Fortnite, tá? Não instalei o Free Fire, galera, mas o Free Fire, nós vamos saber que vai funcionar também, né? Então, nós vamos testar o PUBG Mobile, porque ele, sim, vai representar uma maior qualidade que o Free Fire. Então, nós sabemos que o Free Fire e o PUBG, ele tem mais qualidade que ele, né? Vamos entrar aqui no Call of Duty. Estava baixando a atualização aqui, mas vamos lá. Estava pegando barulho agora, não sei se está, o áudio não está funcionando, eu não vou mexer nisso agora, não, gente. Vamos embora. Resgatei 200, estou rico. Bom, gente, então, esse é o layout do Call of Duty aí, como vocês estão vendo, né? Muito legal, está mandando clicar ali, porque eu nunca joguei. Vamos aqui, vamos iniciar. Então, estou aqui agora com Call of Duty, claro, tudo no máximo, né? Não sei jogar, gente, mas vocês estão vendo aí como está. Está lasqueira, onde é que recarrega? É aqui. Ai, meu Deus, tem gente aqui? Cadê? Onde é que mata? Matei um, galera. É bote que eu sei. Olha, o cara aqui morreu. Filha da mãe. Não mata meu amigo, não. Morreu também. É, que é mó da hora do Call of Duty. Bora fazer um vídeo de Call of Duty. Pessoal, viu aqui, ó, apareceu a notificação para... Onde foi que apareceu? Não sei. Apareceu um negócio bacana, né? A gente pode gravar, fazer live, bater print, compartilhar, enfim. Ah, não, atualizar, que droga. Bom, pessoal, estou aqui agora já no menu do... Purves de Mobile, tá? Vocês estão vendo aí. Olha só como está no Ultra, né? Está tudo bacana, tudo no máximo aí. Está aqui o menu. Não me pergunte por que eu estou com essa roupa que eu não sei. Vamos para o jogo. Já estou aqui na ilha, galera. Olha só como é que está na ilha aqui. Mas nós vamos ver lá no jogo mesmo como é que está o negócio. Bora andar de avião, galera. Bora andar de avião. Estou descendo aqui, galera. Não sei nem como é que desce aqui, não, mano. Olha lá, mano. O gráfico está bonito demais. Tem a porta aqui. Bora. Peguei uma arma. Oh, já atirei aqui. Recarrega. Quero a pistola. Cento conto. E ela parou de gravar. Ah, lazarento. Grava aí. Volta para cá. Agora. Voltei para cá. Bora. Tem alguém aqui. Quero... Quero... Corre. Matei um, galera. Eu sou o melhor nesse jogo, mano. Eu já sabia disso já. Bom, gente. Então é isso. Não vou ficar correndo o dia todo aqui e não vou achar ninguém, né? Que eu não sei para onde é que é o mapa aqui, onde é que é o negócio. Olha aí, galera. O gráfico. Olha os matinhos. Matinhos só da hora, né? Então, gente. Vamos agora para o Fortnite. Está iniciando aqui o Fortnite. Primeira vez que eu inicio, né? O Fortnite, na verdade. Eu ainda não tinha iniciado. Para mim aqui é novo isso. Vou até assistir agora. Já estou é caindo aqui, mano. O bagulho está muito louco. E aí, galera. Caí em cima de uma casa aqui. Mano, está valendo já o bagulho aqui para mim. Quebra aí. Quebra aí. Ai, meu Deus do céu. Caí de muito alto. Meu Deus. Tem um cara aqui. Agora. Como é que pega? Peguei vara de pescar. Não quero vara de pescar. Ai, meu Deus. Eu vou morrer aqui, então. Vamos lá. Vou atirar, mano. Porra, satanás. Matei ele. Gostei do Fortnite celular. Deixa que tem aqui. Até mais um. Pegar, mano. Pegar, mano. Ai, meu Deus. Tem outro aqui. Ah. Acabou a bala. Bom, matei mais um. Rapaz, esse aqui é muito bom. Já matei três. Nunca matei três no PC. É bote, galera. Comenta aí se é bote. É um cara lá longe, galera. Um cara lá longe. Vou atirar nele. Tô 21. Matei. Derretido que só o de águia, mas matei. Ah, matei mais um bicho, eu tô o bicho aqui da goiaba. Eu tô tomando toda uma. Tem mais uma, tem mais um. Tem mais um. E mais um, não é possível, mano, isso aqui só é bot, tô matando todo mundo, dá tempo de E mais um, Ah, tem mais um, eu vou ganhar esse jogo. Isso aqui é bug, mano, não é possível, tô muito bom aqui, mano. Até parou de gravar aqui, já tava gravando, é aqui agora. Tem mais um, só tem mais dois agora, aquele ali, ó. Só tá eu e esse cara aqui agora, não é possível que ele vai me matar. Não consigo acertar tiro nele. Esse cara é um bot, mano, não é possível não, tá doido, hein. Tá parado de engraçado. Toma, matei ele. Eu ganhei, mano, como assim, doido, não é possível. Tem alguma coisa errada nisso aqui, doido. Não, 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 não tem lógica. Eu nunca ganhei o Fortnite na minha vida e agora eu ganhei. Bom, galera, então é isso, né, eu vou encerrar aqui esse review aqui, né, no câmera mesmo, que ela já desligou mais de três vezes. Mostrei aqui pra vocês, né, pessoal, o Xiaomi, o que dá pra fazer nele. Então, se caso ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa não clara aí com vocês, vocês podem estar deixando aí no comentário que eu vou estar respondendo essa pergunta de vocês, tá. Eu comprei ele, na verdade eu troquei por um videogame meu e agora eu estou vendendo ele por 1.800 reais. O valor dele novo é de 2.000 reais. Ele tá semi novo, né, funcionando tudo bacaninha. Por isso que eu tô vendendo a 1.800 reais. Caso você esteja interessado aí, estamos aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo aí com seus amigos que queiram comprar um celular, que dá pra ele jogar, né. Não testei o OSP online aqui, mas é claro que ele vai funcionar. Então, não esqueça também de deixar o like aí, tá, pra fortalecer o canal. Esse vídeo é bem importante no canal, então compartilhe mesmo. Bota lá no grupo da família, bota aonde quer que vocês queiram lá. O pessoal vê como o celular é bom mesmo, né. Pra falar, se eu parar de gravar aqui, acho que parou. Não, não parou, não. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo aí no canal. Fique com Deus e falou, galera. Fui!